Em 2024, o PT pela primeira vez tem o prefeito da capital nesse alinhamento de governo federal, governo estadual e a prefeitura. E em cima dessa possibilidade nós temos dialogado. As conversas continuam acontecendo, cada pré-candidato está fortalecendo o Partido dos Trabalhadores dentro do seu dia a dia. No momento em que eu estou nos bairros, no momento em que o Merlong também se posiciona, na hora que o Fábio Novo está trabalhando, na hora que o Vinícius está trabalhando, é o PT que está acontecendo em toda a cidade de Terezinha. E na hora de unificar nós conhecemos bem o PT. Nós vamos todos juntos naquilo que for determinado com a melhor estratégia partidária. E eu acredito, Ranilo, que vamos sim ter esse PT unido a partir da decisão do diretório em agosto ou setembro. E aí nós vamos ter o time unido, o time forte, apresentando para a sociedade terezinense um grande plano de reconstrução da cidade de Terezinha, que hoje, em todas as suas políticas públicas, encontra esse momento difícil. Mas o senhor pediu apoio para o Merlong? A gente pede... Eu quero até o seu voto. Então, assim, a gente pede voto para todo mundo, Ranilo. Então, quem quer ser prefeito, quem quer ser deputado, quem quer ser governador, tem que saber pedir voto. Então, vim pedir o voto, meu amigo Merlong. Nós vamos continuar dialogando, mas a certeza de que a gente tem um partido que tem essa característica de unidade, de um debate franco, mas depois de estar apresentando para a sociedade um caminho.